Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marcos Vinicius. Boa noite, Dr. Jair de São Bezerra. Muito obrigada por você ter aceitado e ter vindo aqui falar com a gente. Cedido esse tempo, essa disponibilidade, a gente está aqui conosco hoje, numa sexta-feira, como o Marcos gosta de posicionar. O micro-meio todo está no Rio de Janeiro. Dr. Jair, você está onde? Goiânia, Goiás. Isso aí, Goiânia, Goiás. E hoje a gente está encerrando a 12ª, a 22ª, 22ª conversando no micro-meio. A gente encerra aí, durante a semana nós tivemos vários assuntos e hoje a gente está encerrando. E meu nome é Janaína, trabalho já há muitos anos no laboratório e a gente vai dar prosseguimento aqui à palestra. Hoje nós temos uma participação do professor Fábio Malta, do Colégio Santo Inácio, que vai entrar com uma turma aqui com a gente ao vivo para assistir a sua live de hoje do Dr. Jairson. Júlia vai dar alguns recados, Marcos Vinicius vai apresentar o Dr. Jairson para a gente. Júlia, você ouve a gente? A Júlia está com um probleminha de transmissão de internet. Oi. Oi. Isso. Vocês estão? Sim, sim. Boa noite. Está bem. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia. Eu sou... Não, não pode ligar não. Só enviar através do chat que a gente gostaria de lembrar que quem quiser... Júlia, está travando bastante. Então, você é mais breve. Está travando bastante. Pessoal, o professor Fábio Correia Malta já está aqui com o rostico. Prazer ter vocês aqui hoje, a turma do professor. E todos vocês que foram entrando aqui. A Júlia está com um probleminha de internet. Então, assim, a Júlia passou que os certificados serão ao final da live. Todo mundo coloca lá no privado, no Instagram, o nome todinho e o e-mail para que a gente envie o certificado, tá? Como é sexta-feira, a gente tem aí uma semana para enviar o certificado, tá bom? Marcos Vinicius. Bom, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Dr. Jadson, Janaína, Júlia, todo mundo que está assistindo a gente. É aí pelo YouTube. Para quem está preso no trânsito, eu gosto de sempre falar. A hora são 19h35 de uma sexta-feira. Não está chovendo aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos tentar torcer que a internet não caia. O pessoal aí da turma do professor aí no Santo Inácio, saudações. Eu era franco. Mas é todo mundo, todo mundo junto. E essa semana a gente já falou de descarte de antibiótico, multiresistência, micro de alimentos. E hoje, até ontem lembrei, não esqueçam dos fungos. Então hoje, dando sequência, a nossa sempre as lives, a gente tenta atingir a todo mundo da área de saúde. E hoje a gente vai falar de fungo. De novo, a gente faz questão de trazer a nova geração. O Dr. Jadson faz parte da nova geração. É a galera que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vai estar mais do que nunca sendo um líder de opinião aqui dentro do país e no mundo. E a gente faz questão de fazer isso. Saber o que todo mundo está fazendo para esse Brasilzão. De Belém até... De Manaus, Belém até o Rio Grande do Sul. O que o pessoal está fazendo de pesquisa. Dr. Jadson, biólogo, mestre e doutor em biologia de fungos, professor na Faculdade Federal de Goiás e amante dos fungos. Ele frisou isso aqui na descrição dele, amante dos fungos. Dr. Jadson, muito obrigado. A gente vai ter agora nessa próxima uma hora, uma hora e vinte, para a gente conversar sobre o mundo maravilhoso dos fungos. E espero que todo mundo faça bastante pergunta. Quem estiver aí online, por favor. O chat é para fazer pergunta. Qualquer tipo de pergunta, ela é válida, ok? Só não é válido não fazer pergunta. Dr. Jadson, muito obrigado. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre os fungos, trazer uma parte dos trabalhos que a gente tem realizado e compartilhar também um pouco das experiências que a gente tem tido nessa jornada do estudo dos fungos, né? O mistério do reino dos fungos, o mistério da vida dos fungos. E a gente, nessa parte da noite de hoje, o sextou, a gente vai sextar conversando um pouquinho, ou melhor, nós já sextamos conversando um pouquinho sobre fungos. Então, eu quero agradecer toda a equipe do Micromeio pelo convite para que a gente possa compartilhar um pouco dessa nossa experiência. Estou aqui na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, estou a um quilômetro, mais ou menos, da universidade, onde eu moro, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho dos nossos estudos e do que a gente tem feito com vocês. Então, a equipe me autoriza a começar. Ok, então vamos, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os fungos, os mocinhos ou vilões. A gente poderia dizer também fungos, as mocinhas ou as vilãs, que seria também extremamente importante da gente considerar um pouco dessas características gerais dos fungos, né? Já que aí, hoje a gente estava avaliando fungos no laboratório com a equipe, e hoje a gente estava vendo fungos com reprodução sexuada, fungos com reprodução assexuada, e aí a gente estava tentando avaliar um pouco dessas características morfológicas, macro e micromorfológicas dos fungos, que é o que principalmente eu tenho feito ao longo da minha jornada. Então, a gente vai conversar sobre esses benefícios e sobre esses possíveis malefícios que os fungos podem trazer para nós. Antes, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a importância dos fungos, o que são os fungos, quais as principais características deles e por que é importante estudá-los e trazê-los para o centro das nossas conversas, né? Quem aqui, talvez, quase a maioria, não sei, alguns não bebem a cerveja, não tomam uma cervejinha, não tomam pinga, cachaça, mas quem nunca usou um álcool etanol, quem nunca usou um antibiótico e tem aí a origem, quem nunca usou um detergente, não olhou-se no rótulo do detergente, tem algumas enzimas produzidas por fungos, então aí nós temos várias características e várias utilidades dos fungos que talvez a gente não percebe a presença deles no nosso dia a dia. Então, é sempre importante tomar como base essas características e o que os fungos trazem de benefícios, já que a maioria das vezes a gente sempre destaca os malefícios que os fungos podem trazer para o nosso dia a dia. Então, eu já agradeci aqui nos bastidores ao convite feito pela Janaína para que a gente pudesse conversar aqui no micro-meio e eu quero também agradecer a todos os demais pelo convite e toda a equipe que está compondo o micro-meio, a Júlia, o Marcos, que fazem esse trabalho de divulgação científica tão importante nesses tempos em que as fake news ainda nos atormentam, espero que esse tormento acabe o mais breve possível, mas faz uma divulgação científica com qualidade, com seriedade e tem essa coragem de enfrentar e de cuidar de rede social com informações concretas, com informações que são importantes para todos nós. Então, eu quero agradecer e a gente sempre vai ficar à disposição para continuar compartilhando um pouco dessa nossa experiência com fundos. Então, eu quero deixar registrado aqui todo o convite. Eu sempre digo para os estudantes ou para as pessoas, para os colegas, a dificuldade de responder essa pergunta, o que são fundos? E basicamente a gente tem informações sobre os fungos, mas quando a gente pergunta o que são fungos, primeiro a gente escuta um grande silêncio e depois as pessoas começam a apresentar características desses fungos. Ah, eles são seres, são organismos que podem trazer benefícios, são organismos que podem trazer malefícios, sejam para plantas, para micro-organismos, para o ser humano, para outros animais e também sempre destacam que são organismos com células eucarióticas, são heterotróficos, são macroscópicos ou microscópicos e são muito diversos. Nós sabemos que no nosso organismo nós temos cerca de 1,5 quilograma de micro-organismos. E se a gente retira esses micro-organismos do nosso corpo, a gente não vai conseguir ter essa vida que nós temos. A gente sabe que essa relação do ser humano com os micro-organismos, a relação das plantas com os micro-organismos é uma relação muito intrínseca, muito próxima, e para os fungos eles estão sempre ali presentes, estão ali sempre efetuando o seu trabalho, seja trazendo malefícios ou em algumas situações trazendo, desculpa, sejam trazendo benefícios ou em algumas situações trazendo alguns malefícios também, isso é extremamente importante. Mas quando a gente para para pensar sobre os fungos na árvore da vida, então a gente tem conhecimento de que os fungos, por exemplo, eles são mais próximos dos animais do que das plantas e dos outros reinos, apesar que ao longo da história de estudo dos fungos eles tiveram mais, foram mais estudados por naturalistas, por botânicos, então muitos dos livros apresentavam os fungos com essa proximidade com as plantas. Mas hoje nós sabemos de muitas características dos fungos e utilizando sequências de DNA nós também temos conhecimento de que os fungos hoje são de fato mais relacionados silogeneticamente ou durante a evolução com os animais do que com as plantas ou com outros organismos. Então só para que a gente tenha essa grande visão de como que a gente pode organizar ou representar os fungos na árvore da vida, sejam os fungos dos líquens, sejam as doveduras, sejam os fungos silamentosos, os fungos endofíticos e os cogumelos e tantos outros fungos que a gente pode estar destacando, sejam as comicota, base de omicota e outras características mais. E os fungos possuem morfologias muito diversas, eles são extremamente, vamos dizer assim, plásticos no sentido de que apresentam, conseguem se adaptar aos pedeiros, conseguem se adaptar a substratos, a características ambientais, são influenciados pela luz, são influenciados pela temperatura, pela umidade, tem uma característica extremamente importante e tem morfologias completamente diversas. Aqui a gente está representando, por exemplo, algumas microgravuras de estruturas sexuais dos fungos. Nessas últimas semanas eu estava analisando algumas morfologias de fungos e eu estava brincando no laboratório, os fungos não estão querendo mostrar a parte assexual ou sexual deles para nós fazermos a identificação. E aqui é um exemplo dessas estruturas de reprodução sexuada desses fungos. A gente tem alguns exemplos de cogumelos com diferentes formas, com diferentes cores, com diferentes estruturas, também para a gente ter conhecimento de se aqui tem características microscópicas, aqui a gente tem características macroscópicas, mas que quando a gente faz os devidos cortes para estudar a microscopia, a gente vai ver algumas estruturas especializadas que são encontradas nesses fungos. Se a gente sai para caminhar na praça, no bosque, no jardim botânico, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do mundo, mas principalmente em regiões tropicais aqui como o Brasil, a gente vai sempre encontrar líquens que estão aí crescendo em tronco de árvores e têm características extremamente importantes, sejam crescendo em árvores, em rochas e auxiliam na degradação das rochas para a composição do solo e tantos outros fins e principalmente de demonstração da qualidade ambiental. Mas simplesmente para mostrar essa grande diversidade que nós temos no reino dos fungos e porque é tão importante estudá-los. E se a gente para para pensar onde encontramos os fungos? Exatamente agora eles estão conosco, seja no nosso corpo, seja na nossa pele, seja agora nós estamos inalando esporos de fungos, células de fungos, então a gente pode encontrar fungos basicamente em todos os locais que foram estudados até agora, né? Amostras clínicas em superfícies, plantas, florestas, no ar, no solo, no excremento, associados com outros fungos, ser humanos, enfim. Nós podemos encontrar fungos onde nós procuramos, onde nós procurarmos, provavelmente nós ali teremos a presença de fungos, né? Eles estão basicamente presentes quase que em todos os lugares. E como eu dizia, às vezes a gente está comendo um prato de salada, comendo uma maçã, uma uva, para quem é aqui de Goiás que gosta de comer pequi, comendo um pequi, a gente acha que só está comendo aquele fruto. É um prato de salada lindo que eu fiz um pedido e entregaram aqui em casa, eu mesmo preparei, mas ali está cheio de micro-organismos. Sejam fungos, sejam bactérias, eles estão ali presentes. Obviamente, se tem presença de algum micro-organismo que traz malefício, a gente pode ter algum problema, alguma intoxicação alimentar, por exemplo, mas dentro das plantas nós temos vários fungos que trazem benefícios, né? Que são os fungos endorfíticos, aqueles que vivem ali dentro do vegetal, não estão trazendo nenhum malefício para a planta e também não vão trazer nenhum malefício para nós que vamos estar ali consumindo aquele alface ou aquele prato de salada com frutas, com hortaliças e tudo mais, né? Então, temos essas características. Acreditava-se que essa relação dos fungos com as plantas que auxiliaram as plantas a sair do ambiente aquático para um ambiente terrestre, que teria acontecido há cerca de 400 milhões de anos e, mais recentemente, algumas pesquisas têm demonstrado que, de fato, essa relação da planta com os fungos acontecia há cerca de 400 milhões de anos e confirma essa teoria que existia em relação à relação dos fungos com as plantas e a importância dos fungos para que as plantas saíssem do ambiente aquático para um ambiente terrestre e aí nós tivéssemos as florestas que nós conseguimos ver hoje. É interessante que quando nós, micologistas ou pesquisadores, vamos para uma floresta, a gente não vê só a parte botânica, mas a gente fica imaginando os fungos que vivem dentro daquelas plantas e que estão ajudando na produção de sementes, na dispersão de sementes, produção de frutos, dispersão de sementes, na senescência foliar, na decomposição do material que está ali presente no solo da floresta, né? Então, obviamente, nós temos insetos, nós temos outros organismos que também atuam nessa decomposição. E pensando nessas características, alguns atores também sugerem que talvez um bilhão de anos de evolução dos fungos na existência no planeta Terra, né? Então, são muitas relações que os fungos podem apresentar. E se a gente para para olhar só a árvore de vida dos fungos, então, com características em que nós contemplamos alguns dos fungos que possuam talvez um flagelo, que perderam essa motilidade dos ossos poros, a gente tem, por exemplo, principalmente aqueles fungos que são tradicionalmente estudados, como, por exemplo, quitridiumicota, mucoromicota, ascomicota, basidiumicota, que são aqueles que estão no nosso dia a dia ou que são mais próximos dos nossos estudos, que são encontrados com mais facilidade nos livros didáticos, né? Principalmente os fungos ascomicota, que a gente é muito próximo deles, as comunidades asiáticas, os países audiáticos, estão muito mais próximos dos cogumelos do que nós, né? Então, são alguns desses exemplos da evolução dos fungos dentro da sua própria árvore da vida. Se a gente para para pensar na diversidade dos fungos, né? A gente sabe que tem alguns poucos gêneros que podem causar doenças em nós, seres humanos, em outros animais ou nas plantas, mas nós temos cerca aí, algumas estimativas sugerem que podem existir cerca de 10 milhões de espécies de fungos, aproximadamente. Só que nós também sabemos que cerca de 120, 160 mil, agora mais recentemente, foram espécies descritas. Então, nós temos provavelmente aí, diariamente, pisado em novas espécies, expirado em novas espécies de fungos, nos alimentado com novas espécies de fungos que ainda estão para serem descobertas. Estimativas mais recentes sugerem a existência aí de 2 a 4 milhões de espécies de fungos, mas nós temos estimativas que também sugerem cerca de 10 milhões de espécies de fungos. E, obviamente, ao longo do tempo, com o impacto do estudo do DNA, a gente teve um grande crescimento, né? Desse número de famílias de fungos que passaram a ser estudadas, que passaram a ser descritas. Ou então, nós também tivemos um aumento, a partir dos anos 2000, de fungos de importância econômica, o estudo de fungos de importância econômica, e, consequentemente, a descrição de novas espécies, como, por exemplo, aspegilos, penicílio, fusário, poletótrico. A partir dos anos 2000, a gente tem um aumento no número de descrição dessas espécies. E é a partir daí que a gente descobre o que nós temos da diversidade, como é que a gente precisa conservar esses ambientes, conservar os ambientes também para que nós possamos minimizar o advento de alguns outros patógenos que trazem malefícios não só para nós, mas para os outros animais e também para as plantas. E, ao longo do tempo, né? Por exemplo, se a gente para para dividir os grupos de fungos, a gente sabe que o maior número de espécies que normalmente é descrito pertence ao filo ascomicota. Então, aí, a partir de 2000, como nós já vimos, né? Quando inicia esse aumento na descrição do número de espécies de fungos, as espécies que passaram a ser conhecidas, e por volta dos anos 2015 e 2016, onde nós temos um grande aumento da descrição desse número de espécies. Provavelmente, mais pessoas estudando, mais investimento para estudos de micologia, então, o interesse aumentou, mais biotecnologia utilizando fungos, então, consequentemente, a gente tem alguns outros benefícios que a micologia vai adquirindo ao longo desse tempo, e que, consequentemente, quem trabalha com taxonomia, quem trabalha com ecologia, também dá a sua contribuição importante para a descrição e conhecimento dessa diversidade mundial de fungos. E cerca de 35% dessas espécies, que foram descritas, por exemplo, somente no ano de 2017, foram descritas no continente asiático. Se a gente compara com a Europa, 25% na Europa, e na América do Sul, onde nós estamos, cerca de 12% de espécies foram descritas, de novas espécies descritas. E por que isso é importante ser destacado? Porque no Brasil nós temos uma maior diversidade, talvez, do planeta, então, mega diversidade. E imagina a quantidade de fungos que nós temos espalhados pela Amazônia, pelo Cerrado, pela Caatinga, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica. E por que nós só temos 12% de espécies descritas em toda a América do Sul? E temos aí grandes números de descrições de espécies na Ásia, na Europa? Provavelmente porque nós temos muitas pessoas estudando nesses países e se dedicam de domingo a domingo estudando fungos. nós provavelmente temos um maior investimento em pesquisas de diversidade, conhecimento e conservação da diversidade. Aquele ditado popular, a gente diz que a gente não protege aquilo que a gente não conhece, então, a gente precisa conhecer para que a gente atue ali na preservação, na conservação dos ambientes. E qual o benefício que isso traz para esses locais, essas comunidades que estudam a diversidade, que conservam a diversidade? Hoje nós sabemos a grande importância que os fungos têm em todas as áreas do conhecimento. A gente já sabe de tudo isso e mais recentemente até séries em plataformas de streaming estavam aí divulgando a importância, o benefício, o malefício dos fungos e misturaram cogumelos com fungos ascomicota e depois misturaram mix homiceto, que não é fungo. E aí a grande bilheteria e The Last of Us trazendo grande recurso e acumulação financeira para os seus criadores. Então, são algumas das coisas que a divulgação científica também é importante e por isso que a gente precisa estar sempre presente no estudo e se dedicar também para esse estudo dos fungos. Imagina os fungos no Brasil. A gente tem, como acabei de citar, os diferentes biomas e onde será que estão os fungos no Brasil? Como nós vemos essas florestas? Será que a gente só olha as florestas e vê apenas as plantas e os animais? Vê apenas o solo e não sabe o que é que está presente também ali no solo? Mas e como vemos essas plantas? Então, no Brasil, obviamente, nós temos uma grandiosíssima diversidade de fungos. E se a gente para para pensar no Brasil, por exemplo, o Brasil tem aproximadamente cerca de 33 mil espécies de angiospermas, cerca de 1.400 espécies de samabaias, por exemplo. E quantas espécies de fungos nós temos aproximadamente? Então, em 2015, foi estimado mais ou menos 5 mil, 6 mil espécies de fungos. Quando a gente compara que o Brasil, nós temos cerca de 40 mil espécies de plantas e nós sabemos que em uma planta nós temos a relação, a presença de cerca de 30 espécies de fungos. Então, imagina a quantidade de fungos, de espécies de fungos que nós temos no país. Mas as estimativas demonstram que nós não temos mais que 7 mil espécies registradas ou publicadas ou conhecidas que estão em plataformas institucionais. Então, a gente precisa se dedicar bastante para que a gente tenha conhecimento dessa diversidade ecológica. Em relação aos animais, então, acredita-se, estima-se que o Brasil tenha cerca de 120 mil espécies de invertebrados. E a gente sabe que os fungos têm uma relação muito grande com insetos, por exemplo. E tem uma grandiosa diversidade de fungos associados com insetos. Então, acredita-se que tem cerca de 6 mil espécies de fungos em todo o país. Então, obviamente, a gente precisa de mais pessoas se dedicando para que nós tenhamos conhecimento da fauna, da flora e da funga do Brasil. Onde está a funga do Brasil? E a gente precisa estudar essa funga. Em 2015, Maia e colaboradores estimou a quantidade de fungos ou as espécies de fungos que eram encontradas no Brasil, com destaque para a floresta atlântica, depois para a Amazônia, Caatinga e Cerrado. E com destaque para a região Nordeste, depois seguida para o Sudeste, para o Sul, para o Norte e para o Centro-Oeste. Mas por que mais na Mata Atlântica? Por que mais no Nordeste e no Sudeste? Talvez as escolas de micologia que estão ali presentes que impactam diretamente no estudo dessa diversidade, na catalogação desses fungos, no inventário desses fungos. Então, novos estudos, novas explicações ao longo do tempo, a formação de novas pessoas apaixonadas por fungos é extremamente importante para que a gente tenha, de fato, a observação e o conhecimento dessa diversidade, para que a gente grite pela conservação, inclusive, desses fungos que a gente não consegue visualizar. E a Flora e Funga do Brasil, um projeto institucional do governo federal brasileiro, com sede no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que nós atuamos nas colaborações para que consigamos estimar quantas espécies de fungos nós temos no nosso país. Hoje, a Flora e Funga do Brasil, nós temos aproximadamente 6.500 espécies de fungos registradas que são conhecidas no país. E é um site, um banco de dados institucional, que é utilizado pelas agências ligadas ao governo federal, pelos institutos, para verificação das espécies, se sejam invasoras, se não são, se são nativas, e tantos outros benefícios que esses estudos trazem. Então, para demonstrar a importância dessa informação e a inclusão dessa informação em bancos de dados consolidados, que sejam livres, que sejam disponíveis para utilização por toda a comunidade, não só científica, mas também a comunidade não científica. E como nós estudamos os fungos? A gente estuda os fungos cultivando esses fungos, utilizando o meio de cultura, para que a gente possa ter esse fungo para estudo. E nós também estudamos esses fungos que nós não temos condições de cultivá-los, ou nós queremos simplesmente verificar a presença ou a ausência dele em algum material, seja técnicas moleculares, ou seja, por exemplo, com visualização ou um exame direto. Então, só para exemplificar a diferente morfologia de fungos que são cultiváveis, que a gente para para estudá-los e que a gente tem condição de ver a sua morfologia, as suas cores e formatos. Ou a gente também tem técnicas de biologia molecular que a gente consegue verificar a presença do DNA desse fungo, ou a gente pode utilizar técnicas com uma fita adesiva, por exemplo, e tem um fungo crescendo ali na parede, eu quero verificar se de fato é um fungo para ver a estrutura de produção, e basicamente eu quero ver a presença dele naquele substrato. Então, a gente também tem essa condição. Se a gente para para pensar fungos, mocinhos ou vilões, ou mocinhas ou vilãs, então, a gente para para pensar nos fungos como vilões, como será que nós poderíamos trazer alguns, destacar alguns dos malefícios dos fungos? Eu não vou nem começar pelos seres humanos, mas vou começar pelos anfíbios. Então, os anfíbios estão de fato sendo atingidos por fungos. Então, são fungos que tridiomicotam, que causam uma tridiomicose nos anfíbios. E é como se os anfíbios já estivessem vivendo uma pandemia causada por esses fungos. É de fato uma extinção causada dos anfíbios por causa de um fungo. E por que será que esse fungo está causando esse tipo de situação? Os autores defendem que as mudanças climáticas já estão presentes e que estão impactando no estilo de vida dos fungos e, consequentemente, estariam impactando também na sua virulência, estariam impactando na sua capacidade de causar influência, na sua patogenicidade, e trazer malefícios não só para nós, seres humanos, mas também, por exemplo, para os anfíbios. Quem aqui gosta de comer banana? Certa vez, a gente viu que a banana estava em extinção. A gente, às vezes, comprou a banana no supermercado, leva para casa e, quando chega em casa, parece que ela muda de cor em menos de uma hora. Basta a gente colocar na nossa pia e, quando a gente volta para comer, ela já mudou de cor. Tem, principalmente, dois grupos de fungos atuando na alimentação dessa banana. E alguns autores defendiam que a banana podia passar por uma extinção. e outros autores defendem que não vai chegar nesse nível. Mas, de fato, a banana passa por um processo em que as espécies de fusário estão causando sérios danos e trazendo sérios danos para a produção da banana. E é um fungo ascomicota, o famoso fusário oxisporo, causa o mal do Panamá. É que eu trouxe uma ilustração desse fungo com as suas estruturas de reprodução assexuada, em que a gente consegue visualizar os conídeos, sejam microconídeos e macroconídeos, que são presentes nessas espécies de fusário. Mas aquelas manchas amarrosadas que a gente vê na banana, principalmente causadas por coletótrico, depois, na parte em que fica peso na penca da banana, vai ficando mais escura, apodrecendo, principalmente, a gente consegue encontrar ali algumas espécies de fusário causando esse problema da banana. E, recentemente, durante a pandemia de Covid-19, a gente viu, em diversas situações, casos de um fungo que foram noticiados pela imprensa internacional, como que um fungo negro está causando, está matando as pessoas, casos de mucoromicose, estão acometendo aí pessoas iniciando-se na Índia e depois foi dados espalhados pelo mundo inteiro. E, basicamente, é um fungo, espécies de muco que estavam sendo relatadas, que é um fungo mucoromicota, que causa mucoromicose, e, por exemplo, foi relatado como um fungo negro que estava trazendo aí malefícios. Mas, de fato, a gente tem conhecimento que o fungo não tem essa coloração negra. Talvez a junção das estruturas de reprodução dele ficam nessa coloração mais escura. Mas a imprensa internacional noticiou, a imprensa nacional traduziu para fungo negro, e aí foi esse grande alarme, os diversos casos de mucoromicose que foram sendo relatados no Brasil. E, mais recentemente, também, outra situação nós temos como vilão espécies de candida. Então, já era de conhecimento que espécies de candida causam diversos problemas nos hospitais, principalmente. Também tratado como infecções relacionadas à assistência à saúde, iras, a candidemia, candidíase. Mas, recentemente, a gente tem essa característica, essa espécie candida auris, foi descrita lá em 2019, se não me engano, em um paciente no Japão, que foi isolado da orelha, e, a partir daí, candida auris foi se espalhando por todo mundo, que talvez já estava presente em todo o mundo, só não conseguiram identificá-la, e o pessoal do Japão conseguiu identificá-la e propôs como novidade taxonômica. E, hoje, nós sabemos que candida auris é um grande problema e já tem uns surtos relatados no Brasil. O primeiro caso foi relatado em um hospital em Salvador, depois, com a colaboração laboratorial, o material foi identificado utilizando o mal de TOF-MS, depois foi identificado utilizando sequência de DNA e foi confirmado a existência desse primeiro surto de candida auris no Brasil. E, depois, esses dados foram se espalhando e, hoje, nós temos um grande problema. Alguns autores defendem que candida auris, provavelmente, é o primeiro fundo patogênico que tem trazido diversos problemas para o ser humano, que já está atuando dessa forma, com resistência a diferentes antifúngicos, que tem um virulence ou patogenicidade, por causa dessa resistência a esses antifúngicos. E esse impacto, provavelmente, é por causa das mudanças climáticas. Então, alguns autores já defendem isso, já apresentam isso nas suas publicações e, provavelmente, esse comportamento dessas espécies, de fato, dessa espécie, deve estar trazendo algumas dessas observações. E, se a gente para para pensar em doenças em humanos e alguns dados que são importantes para o mundo, por exemplo, então, a gente sabe que, no mundo, nós temos cerca de 11,5 milhões de infecções graves e micoses superficiais e cerca dessas infecções graves e micoses superficiais, 1,5 milhão de mortes por ano. Atingindo mais que a malária e causando mais mortes que a malária e a tuberculose com a estimativa de 2016. Quando a gente para para pensar em meningite causada por criptococos, por exemplo, a gente sabia que, em 1950, eram poucas centenas por ano de mortes e, a partir de 2016, em 2016, a gente tinha cerca de 1 milhão de casos por ano, principalmente em pacientes acometidos pelo vírus HIV e pela AIDS. Então, a gente tem essa característica de uma diferença de cerca de 50 anos, 60 anos, a gente tem um aumento extraordinário e preocupante dessa situação de casos de meningite causados por criptococos em todo o mundo. Quando a gente para para pensar no Brasil e foca em pessoas com micose, em casos de micose, cerca de 4 milhões de casos de micose a cada ano, dessas, a gente sabe que cerca de 2,8 milhões é causada por candida e cerca de 1 milhão é causado por aspergidos, principalmente em pessoas imunocomprometidas, em pacientes imunocomprometidos. Esses casos são relatados também com dados de 2016. Esse ataque silencioso do fungo como a FAPESP noticiou nesse comunicado. Então, extremamente importante a gente ter conhecimento disso e por que é importante não só conhecer esses fungos que já são sabidos que causam doenças, mas a gente também conhecer outros fungos que podem estar aí sendo emergentes e podem aí há alguns anos talvez estarem também causando doenças e a gente vai precisar ter conhecimento científico, ter conhecimento clínico, ter conhecimento farmacológico, ter estudos para controle desses patógenos. Então, a gente tem que ter bastante conhecimento sobre isso também. E, recentemente, a OMS divulgou a primeira lista de fungos que ameaçam a saúde em 2022. Então, destacou aí alguns fungos como patógenos prioritários, sendo 19 fungos que representam a maior ameaça à saúde pública e organizou em três categorias, crítica, alta e média prioridade. Por que isso? Por causa do impacto deles na saúde pública ou o risco emergente de resistência a antifúngicos. Então, é um alerta que a OMS faz para todo o planeta. Fiquem atentos aos fungos. Eles também trazem malefícios, apesar dos benefícios que eles trazem para toda a comunidade. Então, as principais ações que a OMS recomenda estão focadas em fortalecer a capacidade laboratorial e de vigilância, em sustentar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e melhorar as intervenções de saúde pública para a prevenção e controle desses patógenos e, consequentemente, das doenças que eles podem causar. Doutor Jadson? Sim, Janaina. Por gentileza. A gente tem uma pergunta aqui que eu não sei se a gente está falando agora da turma 41 do Colégio Santo Inácio. O professor Fábio Correia Malta está aqui com a gente, com a turma, e ele pergunta sobre o diagnóstico laboratorial dos fungos em amostras clínicas e ambientais. Atualmente, as técnicas de padrão ouro são as tradicionais. Aí, continua. Exame direto, culturas, testes bioquímicos e microcutivo. Ou foram substituídos pelo diagnóstico molecular? Sim, Fábio. São as métodas, os métodos, como você mesmo destacou, o conhecido padrão ouro. E essas técnicas têm sido, a essas técnicas têm sido adicionadas também metodologias para diagnóstico molecular. Obviamente, nós sabemos que algumas dessas técnicas, elas são muito demoradas para que aconteça a identificação do patógeno e, consequentemente, rapidamente inicia o tratamento do paciente. E com a adição de técnicas para o diagnóstico molecular, obviamente, nós temos uma aceleração dessas metodologias que nos auxiliam na identificação desses patógenos. Mas, obviamente, uma junção da clínica, uma junção epidemiológica, uma junção das técnicas tradicionais ou do padrão ouro e das técnicas para o diagnóstico molecular são extremamente importantes. E o foco é tratar o paciente, tratar a pessoa que está cometida com aquela micose o mais rápido possível. Hoje, nós estávamos discutindo exatamente essa pergunta na nossa aula hoje de manhã. O professor Tales, aqui na Micologia, juntamente comigo e os estudantes da Biotecnologia da UFG, nós estávamos discutindo exatamente isso, nós estávamos discutindo alguns casos de micoses. O que a gente pode fazer para tornar esse procedimento de identificação do patógeno extremamente rápido para que a gente garanta, garanta de fato, a vida, vamos dizer assim, do paciente, o tratamento o mais rápido possível para que o paciente consiga se recuperar. Então, obviamente, a técnica de padrão ouro já foi citada pelo FAB, mas as técnicas para o diagnóstico molecular são extremamente importantes e ajudam rapidamente na identificação desse patógeno para início do tratamento. Em outra aula, a gente tem um material, um gráfico, em que a gente vai comparando essas técnicas tradicionais ou de padrão ouro com as técnicas utilizando, por exemplo, mal de tofe, com as técnicas utilizando sequenciamento sangue com metagenômica e aí a gente vai comparando o tempo gasto para que aconteça a liberação do resultado para que inicie o tratamento se o médico ainda não hesitou e iniciou o tratamento pela observação clínica. Então, essa relação dessas técnicas são extremamente importantes e a gente precisa juntá-las para que um complemente talvez a lacuna presente na outra, para que a gente tenha, de fato, uma resolução mais rápida possível desses casos e consiga tratar o paciente de forma mais rápida possível. Tá bom? É o desafio, Jadson, daquilo que a gente tem na Mica como um todo, né? A gente já debateu isso essa semana nas outras lives também. Quer dizer, quando você fala hoje de BAC e micologia, o foco todo tem várias metodologias sendo desenvolvidas, né? Tudo vem dos Estados Unidos e da Europa. Nem todas, né? Aí eu faço questão de frisar para todo mundo que está vendo aqui a gente. Nem todo mundo vai ter um mal de toffee na sua mesa, né? Nem todo mundo vai ter um PCR real time na sua frente. Então, você precisa saber aquilo que a gente falou, acho que foi quando? Foi terça-feira, não lembro agora, me perdoem. A partir do momento, né? É bom que a gente está falando para bastante aluno aqui, a partir do momento que você escolhe na sua vida você migrar para a microbiologia, você não vai parar de estudar nunca mais na sua vida. Ponto. Isso é fato relevante, não tem saída. Ontem, o anteontem, eu complementei ainda, além da micro, você tem que estudar inglês e Excel, porque são duas coisas que você vai usar na sua vida, não tem jeito. E aí, as técnicas clássicas, seja de BAC, virologia e de micologia, você vai continuar fazendo, porque aquilo que eu sempre falei dentro da minha carreira corporativa, para você saber como é que funciona o Malditoff ou um aparelho de automação ou qualquer outra metodologia, uma sorologia, vamos falar de sorologia, imuno, você tem que saber o básico, porque se lá na frente ela não funcionar, você tem que voltar tudo e falar assim, aonde errei? Você pode ter errado, como a gente já falou aqui, coleta, em algum lugar você tem que chegar para rever para chegar no final e falar assim, eu tenho que ter o diagnóstico rápido, bacana, o paciente imunodeprimido, legal, tem 80 anos, está internado no hospital, quanto mais tempo, ok, vai ser mais complicado tratar aquele paciente, e quando a gente fala de micologia, é pior ainda, me corrija se eu estiver equivocado, todos os antifúngicos, pela célula, pela morfologia da célula do fungo, ela é muito próxima da célula humana, então você ainda tem um outro problema, você mata o fungo e você tem efeitos colaterais gigantescos com o próprio paciente, e quando você exacerba isso para o paciente de idade avançada, internado na UTI, imunodeprimido, pronto, você tem aí o caldo para estar tudo errado, né? Mas é isso, eu só queria dar uma cereja do Sunday de que é, quem está ouvindo a gente aqui, não fique tipo assim, mas eu nunca vou ter um PCR real time, eu nunca vou ter um auditório, estude, saiba fazer classicamente, o Dr. Paulo Neufeld falou aqui várias vezes, saiba fazer microbiologia manual excelente nível, para que você consiga desfruir daquilo que vem no futuro, e vou falar para vocês, não vai ficar parado só em PCR e em Malditoff, não, já está vindo muita coisa nova lá de fora, que vai cada vez mais fazer um diagnóstico muito, mas muito rápido mesmo. Sim, eu não sou médico, Marcos, mas a gente fica escutando muitos médicos, eu fico ouvindo muitos epidemiologistas e tudo mais, e é bem interessante como que a clínica continua sendo extremamente importante nessas realidades, para que o tratamento do paciente seja iniciado rapidamente. E, obviamente, a gente não vai ter sempre condição de ter todos os equipamentos, e talvez a gente nem precisa, porque na maioria das vezes a gente não precisa identificar um patógeno a um nível específico, então talvez alguma técnica de padrão ouro, alguma técnica tradicional auxilia a gente rapidamente também na identificação de um possível patógeno. Às vezes a gente tem situações em que não o paciente, eu vou falar mais da minha área ambiental, mas ele chega com um material para dizer eu quero saber se tem fungo, eu não quero saber qual é a espécie, porque tendo fungo eu sei o que é que eu vou fazer. Tá, então já que você não quer saber o que você tem, você, nesse seu substrato que você me trouxe, tem fungo. Então, não sei como você vai fazer o tratamento, não me interessa, mas pode começar o tratamento, porque tem fungo nesse material que você nos trouxe, né? E isso, obviamente, é extremamente importante a gente ter conhecimento disso também. E vou trazer também uma experiência, oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão? eu vou trazer uma experiência para vocês também, a gente está, o curso é técnico de análise clínica, assim como tem outras pessoas aqui. Eu trabalhando, um médico pediu uma baciloscopia de um paciente, e quando eu fui fazer, por acaso, eu que fui ler essa baciloscopia, existiam estruturas semelhantes a estruturas fúrgicas, assim, semelhantes, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Baciloscopia, assim, você olhar aquelas estruturas, porém, o GRAM, que não é próprio, mas eu não tinha, é uma, é um laboratório de pré-analítico, então, eu não tenho, não tinha todos os materiais para fazer os exames que deveriam, e confesso, não sei muito micologia, então, eu fui e corei o GRAM, e realmente era, e fui ver o histórico do paciente, o paciente tinha internado há pouco tempo, e não tinha nenhum registro de solicitação de cultura de fungo, micológico direto, qualquer coisa parecida, e aí, quando eu entrei em contato com o médico para conversar, baciloscopia negativa, com aquelas estruturas, para incluir uma, uma cultura de fungo, né? um exame direto, que ainda tinha o material, e, de fato, era um tricótipo, né? Assim, e aí foi um diagnóstico, e aí eu faço a pergunta, né? Então, assim, para tentar também quem está aqui, que às vezes você está fazendo um exame, o que você vê de diferente, é diferente, né? Não deixe para lá, né? Tipo, eu soube, porque eu tenho uma certa experiência que aquilo era uma estrutura fúngica, mas talvez quem estivesse começando, também você tem um passo que ali tinha uma estrutura diferente. Então, assim, não deixar passar, sempre perguntar, e eu queria perguntar, assim, isso, né? A gente sempre relaciona o fungo na área médica em pacientes imunocomprometidos, né? Isso é, de fato, é uma pergunta. É, Senaína, se a gente sempre, a gente, eu sempre digo assim nas aulas, nós precisamos trazer os fungos para o centro da conversa, porque às vezes a gente diz que só são bactérias, são vírus, aí a gente usa antibióticos, a gente usa talvez um antiviral, coisa parecida, ou um corticoide, ou seja lá o que for, não sou dessa área, então eu prefiro não estar dizendo os nomes, e a gente esquece de usar um antifúngico. Obviamente, no acompanhamento hospitalar, quando o paciente adentra o hospital para algum tratamento, principalmente em casos em que o hospital, o paciente é levado para a UTI, então muitos dos médicos utilizam antifúngicos para evitar contaminação ou a disseminação desses fungos que podem ali estar causando uma infecção grave ou até podem levar a morte de um paciente. Então, de fato, a gente precisa não só se preocupar com pessoas imunocomprometidas, mas, por exemplo, as pessoas que vão visitar as cavernas, que gostam de turismo, de ecoturismo, que vão para as florestas, que vão para as cavernas, nós temos fungos lá que podem atingir pessoas que são imunocompetentes e que podem trazer algum malefício para essas pessoas também. Então, a gente precisa sempre, seja para pessoas que têm alguma condição que precisam de uma atenção especial, ou seja, para nós mesmos, a gente precisa estar sempre atento. Eu sempre digo, quem nunca teve uma candidíase, talvez teve e nem percebeu, sejamos nós homens, sejam as mulheres, e às vezes vai dormir, está tudo bem, quando acorda, está com algumas manifestações clínicas que podem ali ter no candidíase. Então, a gente precisa ter atenção com esses micro-organismos para todas as pessoas, não só para as pessoas que precisam ter um cuidado especial. É como você falou, a gente mora no mundo dos fungos, a gente mora, a gente está aqui falando, tem fungo aqui, está aqui em todos os lugares. E eu faço só uma observação, pedindo licença ao senhor, a doutora Ana Leia, ela estuda parasitas, e quando ela veio dar palestra para a gente, ela falou muito isso, eu não sei se o Marcos e a Júlia lembram, que a primeira questão são as bactérias, não são bactérias, podem ser vírus, não são vírus, podem ser fungos, e se não são fungos, pensam nos parasitas. Então, assim, para a gente pensar nisso também, a questão também dos parasitas que eu queria ressaltar porque a gente está falando, quando a gente está mencionando a questão mencionando bactéria, vírus e fungos, e a gente não esqueceu dos parasitas também dentro da microbiologia, inclusive tem um curso aí do Micromeio com ela. Mas é só isso, pode... Muito obrigada. É interessante, Janaina, que aqui no IPTS, quando eu sou lotado na UFG, nós temos a microbiologia, a parasitologia e a imunologia. Então, a gente tem aula de todas essas áreas. É interessante que a gente teve um dos discentes que eu orientei no mestrado que estava estudando o titicanina e nós estávamos investigando a presença de bactérias e de malassésia, de fungos. E nós tínhamos na banca um veterinário e a primeira pergunta que o veterinário foi e como estão os parasitas nessa coleta que vocês estão fazendo nas orelhas dos cachorros? Não éramos nós fazemos as coletas, a gente só avaliava o material que o veterinário coletava. E aí a gente traz também essa realidade aqui para a discussão. obviamente a gente precisa ter uma atenção em todos esses organismos que podem estar ali causando uma doença ou estão associados ali causando uma doença e a gente precisa ter um cuidado especializado no tratamento. Isso é extremamente importante. Obrigado pela observação sua, do Marcos, pela pergunta do Fábio e tudo mais. Então, estava falando um pouco sobre o que a OMS tem destacado sobre esses fungos. Então, a OMS publica essa primeira lista de fungos que ameaçam a saúde e, por exemplo, apresentam fungos com uma prioridade crítica, como, por exemplo, criptococcus ou aspegios fumigados. A gente tem relato de aspegios fumigados que quando está sendo estudado uma estação de água de uma estação de tratamento, aspegios fumigados estão presentes no ponto de coleta da água, a água entra na estação de tratamento, passa pelo tratamento, chega até a nossa casa, a nossa casa tem um recipiente que armazena essa água e que a gente vai consumir essa água e aspegios fumigados é encontrado desde o ponto de entrada da água na estação de tratamento e até o recipiente que a gente armazena a água em casa e a gente está consumindo essa água. E aspegios fumigados é um dos fungos que está ali considerado, que está incluído na lista de atenção da OMS. Além disso, criptococos... Pois é, tem que a gente ficar bastante atento. E está no solo, está no ar, está em todos os lugares. A gente tem uma pesquisa na América Latina que é realizada pelo pessoal em Campinas, com sede em Campinas, Hospital das Clínicas da Universidade lá em Campinas, que coleta esporos que estão presentes no ar em toda a América Latina. Latiaspe, que é Latina América, acho que aspegios, Latina América, acho que é mais ou menos assim. Inclusive, eu colaboro com a pesquisa. Hoje eu recebi os amostradores de ar para que eu faça coleta aqui em Goiânia e depois a gente empacota tudo e manda para São Paulo. E depois eles vão avaliar a presença de espécies de aspegios, principalmente o interesse aspegios fumigados que estão aí dispersos no ar. E como que o impacto da agricultura, da agropecuária, está com o uso de agroquímicos, com o uso de antifúngicos, vai fazer com que essas espécies de aspegios sejam ou não tenham essa capacidade de resistir aos antifúngicos. Então, aí já são uma preocupação para controle não só do fungo, mas dessa... Foi bom você falar, Jados, desse aspecto que a gente nem levantou aqui a área do agro, que é a quantidade de zilhões de contaminações e prejuízo que tem de milhões de dólares a todas as plantações em função de contaminação por fungo. E aí, ao mesmo tempo, que você tem se eu tenho um prejuízo na minha plantação, o que acontece? Você tem um uso maciço de agrotóxico de todos os tipos para você parar esse tipo de contaminação. A gente nem tocou nesse assunto, dá um pano para a manga também para a gente fazer uma live sobre isso. Dá para fazer várias lives sobre isso. É o outro lado. E como você me falou, como você despertou aqui em mim, como você falou do aspergilo de fumigate na água, você imagina aquele agro, aquele produto do agro que nós consumimos na nossa casa que veio lá da plantation de Goiás, do interior de Paraná, de São Paulo e que está na nossa casa, além da possibilidade de estar com fungo, ele tem uma grande possibilidade de estar banhado ali de agrotóxico. Realmente, sei lá. Imagina como os fungos estão reagindo a tudo isso. Então, provavelmente, estão ficando cada vez mais resistentes. com certeza. A gente, inclusive, tem uma pergunta do Fábio Azevedo que fala isso. Parabéns pela aula, ele coloca aqui. É como eu acredito que vê o aumento de resistência aos antifústicos em cepas de cândida, a resistência em cândida. E também o Eudonor Cunha pergunta qual seria a sua opinião da tecnologia para identificação e antibiograma para estes fungos? É como a gente já estava falando sobre a resistência. Vamos começar atrás para frente. Obrigado, Fábio. Eu dei o nome pela colocação. A gente já tem conhecimento disso. E agora, com o advento de cândida Aures, que tem essa característica de ser resistente, algumas cepas de cândida Aures serem resistentes a quase todas as classes dos antifústicos que nós temos em uso, então é extremamente preocupante. O próprio Fábio diz assim, que os médicos estão ficando sem escolha terapêutica em alguns casos e de fato isso já está acontecendo. A gente tem feito alguns testes básicos para verificação de fungos que são encontrados no Cerrado, na Caatinga, para ver se eles conseguem inibir algum desses patógenos, inclusive cândida, mas isolados de esporotrix, isolados de bactérias patogênicas também. A gente tem tentado fazer essa investigação para ver se fungos de plantas nativas têm esse potencial para inibir o crescimento desses micro-organismos, para ver se a gente, obviamente, essas coisas não nascem da noite para o dia, precisa de tecnologia de investimento, ciência e tecnologia, para que a gente consiga, quem sabe, ter drogas que sejam lançadas e que a gente possa, de fato, ter algumas outras opções, já que são tão poucas as opções que nós temos de antifúngicos no mercado. Então, de fato, a gente já tem essa resistência e eu dizia ontem e a gente conversava hoje na aula pela manhã e por que não controlar os antifúngicos no Brasil, assim como nós controlamos os antibióticos, que para comprar um antibiótico a gente precisa de uma prescrição médica, a gente também precisa fazer isso e não só para o uso no tratamento humano ou no tratamento dos outros animais, mas também para o uso nas outras áreas, seja na indústria alimentícia, onde a gente tem antifúngico nas massas para não ter crescimento de fungo nos farelos, seja na indústria na criação de animais em que a gente tem antifúngicos que estão ali na criação de alguns animais também para que não tenha fungos crescendo e fará, então a gente precisa ter uma atenção como hoje a gente trata que seja uma saúde única em que a gente está contemplando a saúde humana, a saúde dos outros animais, a saúde do meio ambiente para que aí aconteça a on health, a saúde única como um todo. É extremamente importante a gente ter isso em mente e nas políticas públicas e o SUS tem de fato tentado fazer essa ação extremamente importante. O Odeonor tinha perguntado sobre a minha opinião sobre tecnologias para identificação de fungos, obviamente a gente tem a tecnologia inicial que é a mais tradicional como o Marcos comentou, taxonomistas são taxonomistas são espécies em extinção, hoje nós temos poucas pessoas não só no Brasil mas no mundo inteiro que conhecem informações sobre fungos e a gente não precisa saber de tudo, é impossível saber tudo, mas a gente sabendo o básico sobre produção de esporos, sobre reprodução dos fungos, as estruturas de reprodução, a gente vai conseguir trazer contribuições importantes para o estudo morfológico dos fungos. Mas obviamente hoje em dia nós iniciamos, nós também temos que utilizar ferramentas moleculares, sequenciamento de genes específicos ou mais recentemente o genoma, apesar que algumas pesquisas têm mostrado que estudar o genoma basicamente está tendo o mesmo resultado quando a gente usa genes específicos, seja ITS, que é utilizado como código de barra dos fungos filamentosos, seja LSU, D1, D2, que é utilizado como código de barra para identificação de leveturas, então a gente hoje sabe que utilizar ferramenta sequência de DNA é uma etapa extremamente importante e que deve ser utilizada para identificação, principalmente identificação específica. E às vezes identificação genérica a gente tem a mesma situação, às vezes a gente tem gêneros muito próximos morfologicamente que a gente só consegue separar com informações de sequências de DNA, e é o que a gente tem feito no nosso dia a dia. Observe a morfologia, se a gente sabe pelo menos o gênero daqueles fundos que a gente está estudando, a gente direciona qual vai ser o melhor gene que a gente vai mandar sequenciar o DNA, o melhor gene do DNA que a gente vai mandar sequenciar, e aí a gente tem condição de ter uma identificação mais precisa, e aí traz também esse benefício na identificação específica desses isolados. E também não é diferente para testes de susceptibilidade, a gente tem testes de susceptibilidade, utiliza o padrão das recomendações CLSI, toda vez eu falo com bastante calma a sigla para que eu não misture a posição de uma letra para outra, e às vezes mesmo assim eu misturo, que são os padrões considerados como aquele sistema considerado ouro para esses testes de verificação de resistência dos micro-organismos para essas drogas antimicrobianas, que de fato devem ser utilizados. Então a gente precisa estar bastante atento a essas novidades, mas como o Marcos destacou, a gente precisa também estar bastante atento àquilo que é a base que está construindo todas essas novidades. As novidades surgem, as tecnologias surgem, mas ela tem uma tecnologia de base que precisa ser muito bem conhecida para que a gente possa utilizar essas ferramentas. Então, a identificação de um fundo, quem identificou pela morfologia disse que era aspergílios, mas quando fez sequencialmente o DNA depositaram lá como sendo o penicílio, e aí, é aspergílios ou é penicílio? O que a gente está fazendo? A informação que entrou no mal de tofe é que aqui é uma candida glabrata, mas, na verdade, deveria ser uma candida cruza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente teve uma live aqui que discutiu isso com o doutor Paulo, justamente isso, você tem a morfologia de um lado, e aí o laudo, lá no final, vem dizendo uma outra coisa. E aí, ele questionou, tipo assim, mas quem está errado? Quem viu a morfologia ou quem fez a metodologia por biomol ou por mal de tofe? É complicado isso, não é? Sim, é complicado. E é importante, Marcos, ter esse conhecimento que às vezes em algumas bancas nós somos surpresos que a pessoa afirma na defesa e no texto que ela está trabalhando com aspergílios, ou melhor, está trabalhando com zigomicota, e às vezes chega na apresentação e coloca uma foto e ainda faz questão, eu tirei essa foto ontem, e quando a gente olha a foto, é uma foto de um aspergílios. E aí, o que é que a gente está trabalhando? A gente não conhece aquilo que a gente está trabalhando, então, de fato, a gente precisa ter essa atenção especial para a pesquisa que dá origem a tantas outras tecnologias. Hoje a gente tem sequenciamento DNA, do genoma, tem metagenômico, mas qual é a base de tudo isso? A informação que é colocada ali é tirada de onde? Se foi uma identificação anterior que não foi muito bem feita, então aquela informação não vai estar correta. E a gente precisa ter essa pesquisa. A gente não pode deixar as metodologias novas que já estão aqui e as futuras, resumirem o microbiologista em um apertador de botão. Não, é impossível. Eu já tive discussão sobre isso, que a gente não pode ser reduzido, todo mundo que é da área médica ou da área de veterinária, de alimentos, ambiental e tudo, a um simples apertador de botão. São as brigas homéricas que eu já tive no meu passado com o pessoal da Imuno, o pessoal da Emato, que eu falo assim, gente, eu trabalho com ser vivo, eu não trabalho com... É aquela brincadeira, não é, Jona? Não existe uma pessoa meio grávida. Ou você está grávida, ou não está. E na micro, você fala assim, o nome dele é esse, o resultado do antifúgio que o jovem é esse, aí alguém te pergunta, funciona? Talvez. Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu digo também que tudo tem exceção na microbiologia, tudo pode ter exceção, nada é tão direto. saudável. Mas é isso que a gente está discutindo. Acho que a parte da gente aqui que é no micro-moura é fomentar a discussão, a discussão de todo mundo. Vamos, 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 vamos lá. Eu peço licença, eu peço licença novamente, Marcos, você precisa sair? Não, está tranquilo. Não, está tranquilo. que o Marcos está tranquilo, o Marcos Chico tem um compromisso, qualquer coisa ele vai sair, tá, gente? Não, a minha... Aí, é, está tranquilo. Não, a minha aspergila ainda está no cinema, aí eu vou pegar a minha aspergila e só depois. Tá bom, então vamos dar uma continuidade. Tá, então, a gente estava discutindo todas essas informações sobre as técnicas de identificação, sobre a importância dos antifungigramas, dos antibiogramas, sobre a escassez de em algumas situações de antifúngicos para tratamento de doenças e, obviamente, conhecer os patógenos que... conhecer os organismos, conhecer os agentes ateológicos dessas doenças, consequentemente, a gente leva a observar, a testar o que nós já temos para a terapia, para a recuperação dos pacientes, ou seja, para a recuperação de uma plantação e, obviamente, a gente também passa conhecendo esses patógenos, fazer novos testes para ver a resposta deles a esses antifúngicos que nós temos disponíveis. E, obviamente, quando a OMS faz esses alertas e divulga essa informação, é porque também está dizendo cuidado com a resistência, a gente precisa ter conhecimento desses patógenos para a gente estar evitando, verificando se o que nós temos disponível também consegue combater esses micro-organismos. Então, só para exemplificar, como prioridade crítica, a Anvisa destaca duas, desculpa, a OMS destaca duas espécies de candida, além de as fragilhas de fumigados e criptococcus. Então, muito cuidado com os pompos, principalmente, com plantações de eucalipto. Já com riscos com grupo de prioridade alta, então, por exemplo, candida glabrata, espécies de fusário, que provavelmente a gente pode estar respirando quase que diariamente, candida parapsilose, estoplasma, então, eu volto para quem gosta do ecoturismo, os mucorales, que é aquele que eu mostrei lá atrás, que estava causando aquela epidemia, aquela pandemia destruindo os olhos das pessoas, começando com os primeiros casos na Índia, candida tropicalis, e que a gente encontra mucorales no pão, no tomate, no mamão, que a gente esqueceu ali em cima da nossa pia, ele vai estar ali se desenvolvendo. Como prioridade média, a gente tem outras espécies, talvez mais conhecidas, criptococcus, a gente tem paracocidioides, a gente tem cedospório, entre outras espécies que a OMS destaca. E a OMS também diz, ó, não é porque essa lista está sendo divulgada que todos esses fungos devem ser tratados da mesma forma em todos os lugares. Não, precisa ser observado várias outras características para se ter o controle ou para se ter o acompanhamento desses fungos que podem ser potencialmente patogênicos ou não. E, por fim, nessa parte dos vilões, o Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo e, consequentemente, de chocolate. E depois a gente teve aí a vassoura de bruxa, a bruxa do cacau, que ali no sul da Bahia trouxe sérios problemas para o cacaueiro, para a plantação de cacau ali na Bahia e diminuiu. Além de destruir drasticamente a plantação, diminuiu a produção. E o Brasil passou de ser exportador para importador da matéria-prima. E existe uma grande discussão do que pode ter acontecido, como esse patógeno chegou na Bahia. O professor José Luiz Bezerra, que já teve nessa placa, que trabalhou, que é um dos nossos brilhantes professores micologistas no Brasil, ainda trabalha com fungo começando nos seus 18 anos e ainda hoje, penso que o professor José Luiz Bezerra hoje deve ter 82 anos, continua trabalhando com fungos. Então, traz essa experiência do que ele viveu naquela realidade que ele foi convocado para estudar os fungos, para saber o que pode ter acontecido. Então, esse caso é extremamente também importante, não só o malefício para os anfíbios, como mostrou, para a banana, para nós, seres humanos, mas também para outras plantas, o que impacta na economia. Então, isso é extremamente importante de nós termos conhecimento também. E aí, eu vou mostrar para a gente encerrar os fungos que podem ser considerados mocinhos ou mocinhas e o que é que eles podem trazer de benefícios para todos nós. A gente pode trazer diferentes benefícios, mas eu vou destacar alguns deles, porque senão a gente passaria um tempão conversando só sobre os benefícios dos fungos. Então, a gente tem benefícios dos fungos na biotecnologia, na taxonomia, na diversidade, na clínica médica, e a gente pode ter fungos que são utilizados para diferentes fins. Então, seja para, como biofertilizantes, como diminuição de estresse ambiental, produção de antimicrobianos, antifúngicos, compostos rolados, proteger as plantas, para melhoramento de sementes, utilizados no biocontrole como pesticidas, para inibir o controle de patógenos, enfim, a gente tem diversos benefícios, diversos usos que a gente pode trazer dos fungos para a fermentação, quem gosta de tomar vinho, quem gosta de tomar cerveja, cachaça, pinga, quem já tomou antibiótico, então a gente tem aí diversos benefícios. Então, esses fungos, os mocinhos ou as mocinhas, eles podem ser utilizados contra estresses bióticos e abióticos para proteger contra pragas, para produzir enzimas, hormônios, antimicrobianos, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, na degradação de poluentes ambientais, para o melhoramento de plantas e do solo, o professor João Lúcio de Azevedo da ISAL, que em São Paulo, destacava muito esses grandes estudos de genético, de utilização dos fungos para o melhoramento das plantas, o crescimento de culturas de importância agronômica e ainda mais aquilo que a gente tem trabalhado, eu estava vendo mensagem da professora Laura, a Cristina estava mandando mensagem com a taxonomia, com a ecologia e com a qualidade ambiental desses fundos, é extremamente importante a gente ter conhecimento dessa área, porque se a gente não conhece, aí a gente tem, a gente só ama aquilo que a gente conhece, então a gente precisa conhecer para que a gente possa lutar pela preservação e utilização desses fundos. Então, eles são utilizados para diferentes fins, seja na decomposição, produção das enzimas, agricultura e pecuária, preservação, recuperação do ambiente, na agroindústria e alimentos, na aplicação na área energética, na área da saúde, na produção de pigmentos e às vezes de ações em comuns, como produção de pranchas, de roupas, de móveis e até em pesquisas espaciais. A NASA tem utilizado fungos para pesquisas espaciais, quem sabe quando for possível construir casas fora do planeta Terra, essas casas vão ser produzidas por fungos. E onde a gente utiliza fungos? Então, nós sabemos que existem cerca de 350 espécies de fungos que são utilizadas como alimentos, que são consumidas. Nós sabemos que cerca de 15% de todas as vacinas, elas utilizam proteínas terapêuticas que são feitas em leveduras, então a importância dos fungos e utilizar as leveduras. A gente sabe que fungos são utilizados na produção de biocombustíveis, como bioetanol. Nós também temos conhecimento de cerca de 216 espécies de fungos que são alucinógenas. E para quem usa o Lego, ou tem criança em casa que gosta de estar aí brincando com o Lego, nós temos ácido nesses brinquedos que também são produzidos por fungos. Então, gente, eu nunca imaginava isso. e quando a gente começa a ler, começa a investigar os benefícios dos fungos, a gente vai ver que eles estão mais próximos de nós do que o que a gente imagina. Mas, normalmente, a gente só fala dos malefícios. Normalmente, a gente só destaca os malefícios e não trazem os mocinhos. Essa do Lego, para mim, nunca pensei nisso. Essa aí foi novidade, realmente. Pois, então, agora o Marcio já tem conhecimento. Repassarei essa informação do devido tempo. Repassarei. Vamos passar, vamos divulgar. E também nós temos fungos. fungos são utilizados para produção de antibióticos, como a penicilina, a imunossupressantes, a gente tem imunostimuladores, a gente tem fungos que são utilizados para a produção de medicamentos que diminuem a enxaqueca e também fungos que são utilizados para a produção de substâncias que diminuem o colesterol. Então, imagina o grande benefício dos fungos no dia a dia. Talvez a gente está usando um medicamento que a gente nem tinha conhecimento, que foi primeiro uma molécula produzida por fungos, depois a indústria sintetizou aquela molécula e passou a utilizar em medicamentos. Então, isso é extremamente importante para a biotecnologia. Então, por exemplo, vou trazer três principais exemplos com a produção da substância taxol, uma substância anticancerígena, os antimicrobianos contra bactérias e fungos e diferentes enzimas que são utilizadas. Acho que o primeiro ponto mais importante foi a descoberta da penicilina. Sir Alexander Fleming não descobriu a penicilina sozinho, ele fez uma observação solitariamente e depois tinha um grupo de pesquisa e um montão de pessoas que talvez aproximadamente cerca de dez anos depois, aproximadamente, é que começa a utilizar a penicilina. Mas Sir Alexander Fleming faz essa primeira observação, fazendo lá, estudando as suas bactérias, que em volta de uma colônia de fungos, as bactérias não cresciam, mas espera aí, por que elas não crescem? E com o estudo desse fungo, eles descobriram que era uma espécie de penicilina e estava produzindo uma substância. Então, em 1928, a descoberta, em 1938, isola essa substância e em 1940, aproximadamente, tem o uso em paciente humano. Então, vê que curioso, qual o avanço que os fungos trouxeram para a história da humanidade. Imagina a situação que os fungos trouxeram para a história da humanidade. É, como o Fábio está dizendo ali no chat, é fascinante a gente ter conhecimento que os fungos mudaram a nossa história ao longo do tempo. Isso é extremamente importante a gente saber disso. E, além disso, a gente tem outros microbianos. Então, se a gente estuda plantas medicinais, se a gente estuda outras plantas, sejam nativas ou não, a gente sabe que algumas dessas plantas têm os fungos endofíticos que vivem dentro delas que podem ter potencial para produzir moléculas que ainda são desconhecidas ou produzir moléculas conhecidas que tenham um potencial contra alguns patógenos que talvez aquela molécula que já está sendo utilizada não está tendo mais nenhum potencial. Então, só para exemplificar, qual o avanço que esses fungos, esses micro-organismos que nós não vemos, que são invisíveis aos nossos olhos, mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver as cores, a morfologia, os benefícios que eles trazem para cada um de nós. E o taxol, para mim, é um exemplo extremamente interessante. O taxol é uma substância anticancerígena para tratamento de câncer, principalmente do ovário, e para a produção do taxol, até então, era utilizado a casca do teixo, do taxus brevifolia. E eles utilizavam cerca de 3 mil árvores para produzir um quilograma de taxol. Em 1990, eles descobriram um fungo vivendo dentro do taxol, que deram o nome de taxomices andreane, o que até então era uma espécie desconhecida, e o fungo passou a ser utilizado para a produção do taxol. E eu sempre digo, qual o avanço que o fungo trouxe para essa situação? Primeiro avanço na minha concepção, não vai retirar mais as árvores do ambiente natural, não vai mais cultivar a árvore para a produção do taxol. Nós vamos agora cuidar do fungo, o fungo vai produzir a substância para nós. E outra coisa, é muito mais fácil produzir de um micro-organismo do que você está retirando do vegetal, tem que estar processando esse material para tirar a substância. Então, a gente precisa também parar para entender que a conservação do ambiente, a preservação dos ambientes, podem, trazem sempre, benefícios extraordinários para o nosso dia a dia. E enzimas, a gente tem diferentes enzimas, eu trago um dos exemplos que é a enzima elésparaginase, que a professora Cristina lá da UFPE começa com essa pesquisa e a gente começou e outros colegas também começaram com essa pesquisa e tem trazido alguns benefícios desse material. Qual que o avanço que pesquisas com produção de enzimas e, nesse caso, o que eu tenho tentando mostrar aqui, meu computador resolveu parar, acho que ele já está avisando da hora, trazem para a comunidade. Então, são avanços extremamente importantes e que trazem benefícios, que é um trabalho, por exemplo, da Letícia Silva e colaboradores que descobriu a enzima elésparaginase produzida por fungos e que pode ser utilizada na indústria farmacêutica, no tratamento do câncer ou na indústria alimentícia para minimizar a presença de acrilamida, que é uma substância anticancerígena que é encontrada em alguns alimentos e minimiza a presença dessa substância e utilizando plantas, fungos que vivem dentro de plantas que são encontradas no ambiente natural. Então, qual o benefício, qual o avanço que essas pesquisas podem trazer para a comunidade científica, não somente, mas para a aplicação dessas descobertas na indústria, seja na indústria de alimentos ou seja na indústria farmacêutica. Além disso, para a alimentação. Então, hoje nós sabemos que o mercado global de fungos comestíveis tem aí cerca de, principalmente, 75% da produção mundial concentrada na China e desses 75% da produção mundial concentrada na China, a gente sabe que, por exemplo, em 2017, nós tivemos uma produção de cerca de 38 milhões de toneladas de cogumelos utilizados na alimentação. E esse mercado de fungos utilizados como alimentos movimenta cerca de 42 bilhões de dólares por ano. Então, é um mercado extremamente promissor e que no Brasil a gente ainda não tem muito espaço, mas eu espero que em tão breve a gente consiga ter um espaço maior para o consumo dos fungos, assim como no continente asiático e países como a China, eles já têm esse espaço extremamente aberto. E utilizando esses fungos na alimentação, a gente tem alguns fungos e cerca de 10 mil gêneros que não são comestíveis, mas temos cerca de 114 gêneros que são comestíveis. E destes 114 gêneros a gente tem a maioria dos fungos em agaricales. E aqui só para exemplificar alguns dos fungos comestíveis que talvez em um momento da nossa vida, se a gente ainda não comeu, mas vai ser mais fácil da gente se alimentar com esses cogumelos, seja com lente nula, com pleurotos, com auriculare, que de fato parece um ouvido, por isso que tem esse nome, agaricos, e entre outros fungos que de fato podem ser mais facilmente encontrados. ou a gente vai ter os curiosos, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a utilização de fungos para a produção de pranchas de surf. O que é que o surfista precisa? Ele precisa de um equipamento leve e resistente. E os fungos têm essa capacidade, os fungos podem oferecer essa capacidade. Então, utilizando material que está ali de uma de serragem, ou então outro composto que ia ser descartado na natureza com a utilização de esporos de fungos que vão crescer, que vão se desenvolver, vão consumir esse material, depois o material vai ficar duro, ele é preparado na indústria para dar o... Já é crescido no formato, mas é polido, é pintado, e é isso que o surfista precisa, ele precisa de um equipamento resistente e leve. E o restante, o mar e a sabedoria do surfista vai resolver com as ondas que aí vão estar apresentadas. Ou produção de peças de roupa, imagina ter um botão da nossa roupa, um lugar que vai ser feito de plástico, porque o plástico demora sei lá quantos anos para ser degradado no meio ambiente, a gente vai ter um botão feito com ifa de fundo, que vai ter ali produzido a ifa, foi cortado, foi polido, foi furado, e quando a nossa roupa acabar ou eu não quiser mais e for doar ou a roupa for para outro lugar, o que é que vai acontecer? Talvez aquele próprio botão ajude na degradação daquela roupa, daquela vestimenta, e por que não a gente passar a utilizar esses compostos também? Ou para a produção de móveis, imagina algumas peças de pequenos móveis que possam ser produzidas por ifas ou por alguns compostos dos fundos? Ou como eu dizia, essa produção de pesquisas espaciais, essas pesquisas espaciais, será que nós podemos ter uma base no espaço construída com cogumelos? Porque os cogumelos auxiliam, os fundos possuem a capacidade de se proteger da radiação ultravioleta, e fora do planeta Terra a gente não tem camada de ozônio para proteger de radiação ultravioleta, precisa de tecnologia para isso. Então, podem crescer rápido, conseguem crescer e reparar alguns danos que sejam causados na estrutura, podem retardar o fogo, e ainda mais eles podem proteger da radiação ultravioleta. Então, tem alguma questão de que a gente pode ter, de fato, esses conhecimentos que em um futuro a gente pode ter a aplicação deles. O que é que a gente tem colaborado no Brasil? O que é que a gente tem colaborado no Brasil para o estudo dos fungos, não só aqui, mas no exterior? Já estou indo para a finalização, Júlia, Marcos e a Janaína. Então, nós temos trabalhado com taxonomia, ecologia de fungos de plantas da Caatinga, do Cerrado, da Mata Planca, do Pampa, e a gente tem trabalhado com fungos de cavernas da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. E também temos colaborado com estudos do solo, seja um estudo do isolamento de fungos do solo, seja o isolamento de fungos do ar, seja o microbioma do ar ou do solo. Além disso, a gente tem colaborado também em pesquisas para a produção de antimicrobianos e enzimas, destacando a enzima das paraginase com a Letícia, com a Ana Patrícia, o ácido cósmico com a Tamara e outros colaboradores mais. E também a revisão taxonômica de fungos que estão depositados em coleções, sejam herbários, fungários, sejam coleções de culturas, que são importantes de nós estudarmos aquilo que o Marcos destacava, aqueles fungos que foram depositados ali com ferramentas clássicas. E a gente resgata esse material que foi estudado em 1950, 1960, em 1900, e a gente traz outras tecnologias para aplicar na identificação daquele material. E aí a gente vai resgatando também a informação que foi ali depositada nessas coleções de culturas ou nessas coleções micológicas, nessas coleções biológicas que precisam sempre serem valorizadas não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. E para finalizar, vou deixar só alguns pensamentos mais gerais, alguns comentários. Então, fungos são, de fato, um importante componente da diversidade biológica, eles precisam ser trazidos para o centro da nossa conversa, porque agora na sala de aula, agora na nossa casa, agora no cinema onde o Marcos vai daqui a pouco, na cerveja que a gente vai tomar ou na água que a gente pode estar tomando e que eu tomei há pouco tempo, a gente pode ter presença de fungos, e a gente precisa saber de que forma a gente vai trabalhar com eles, a gente vai conviver com eles, e de fato, eles são um componente importante da diversidade biológica. Além disso, a gente pode dizer que os fungos são também uma máquina biotecnológica, os fungos podem produzir basicamente quase tudo que a gente usa no nosso dia a dia, quase tudo, então a gente tem condição de produzir as enzimas, os antimicrobianos, a gente tem condição de produzir diversos componentes que talvez a gente passe a utilizá-los no dia a dia. Além disso, nós vimos nesses poucos exemplos que eu trouxe para vocês que fungos podem causar diferentes malefícios e também fungos podem causar catástrofes, sejam catástrofes positivas, a descoberta de uma molécula que vai resolver o problema do câncer, por exemplo, ou o fungo pode causar catástrofes extremamente negativas em que podem causar doença, destruição de uma plantação de banana, podem trazer a morte de pacientes em um hospital ou não, podem trazer surtos em hospitais e trazer sérios danos para os pacientes também. E é importante ter pessoas estudando fungos. Nós não temos pessoas estudando os fungos, nós não vamos ter conhecimento de basicamente nada que eu tentei mostrar para vocês, porque basicamente a gente, não tendo pessoas estudando fungos, a gente não vai saber se os fungos estão lá, quais os benefícios, quais os malefícios, até onde a gente pode chegar. Então, a gente precisa ter sempre essa característica e essa disposição para o estudo dos fungos. Então, eu fico muito grato à Janaína, ao Marcos, à Júlia, toda a equipe do Micromeio que nos convidou para poder comentar rapidamente um pouco daquilo que a gente tem feito no fundo. Nós estamos totalmente à disposição para colaborar quando for necessário, quando vocês quiserem nos convidar, a gente pode discutir outros temas e tantas outras coisas mais que a gente pode compartilhar da nossa experiência. Se não eu, porque eu prefiro estar trabalhando com os fungos ambientais, mas a gente tem diversos outros colegas aqui na UFG, na UFPE, na UFAL, na UNIVASF e em tantas outras universidades brasileiras, institutos de pesquisa do Brasil, que a gente tem a colaboração e que a gente pode convidar outros colegas para vir e trazer temas voltados para o fundo. Então, muito obrigado pelo convite e vou continuar à disposição para a gente continuar trabalhando com os fundos. Muito obrigado. A gente é que agradece. Eu costumo sempre passar, perguntar se tem alguma pergunta aqui, a gente tem comentários e só a Patrícia Costa coloca que o pessoal está elogiando. Realmente, a Patrícia Costa, que é uma aluna do Fábio que está assistindo, ela diz, doutor, muito obrigada por sua explanação. Importantíssimas nossas coleções biológicas, a Laura coloca. Caroline diz que é incrível, professor excelente, Fábio Corrêa. Enfim, a gente tem agradecimentos e parabéns pela palestra e eu também quero agradecer imensamente o conteúdo que você trouxe para a gente. Na verdade, assim, fungos, eu sempre falo que eu tenho vontade de aprender e acho difícil, mas é uma questão mesmo de conhecer, de ficar mais próxima e convivendo e cada vez que eu assisto uma aula de fungos, eu falo, não, eu gosto disso, é assim, eu só não sei fazer, mas eu gosto disso, né? Eu gostava muito de botânica na faculdade, então, assim, eu lembro muito da botânica quando eu tive a oportunidade de ver algumas questões de fungos, que eu peço para me mostrar, Poxa, me mostra quando aparecer e aí eu olhava aqui e falava, gente, parece botânica, né? enfim, na toa que vem aí, né, dando uma questão, então, assim, eu fiquei mais apaixonada ainda por fungos e eu quero agradecer, só agradecer e já deixo o convite aqui para todas as pessoas que você citou, os professores que você citou, os que estão assistindo a gente aqui, que venham contar aqui para a gente, dividir com a gente o conhecimento, o micromeio tem esse objetivo, eu peço muito obrigada, mas, assim, eu queria fazer uma pergunta depois de uma aula maravilhosa, mas eu preciso fazer uma pergunta básica, gente que está me assistindo, por favor, aquela banana que a gente deixa na pia rapidinho e volta e ficou escura, a gente pode comer, eu preciso perguntar, eu amo, eu amo para cada gente. Você está parecendo aquela pessoa que pergunta que o pão mofado é geladeira, aí o cara tira uma fatia, aí metade da fatia está verde, aí você vê o cara, ele corta a metade, come a metade que está branca e fala assim, eu fico assim, pô, o que você acha que você comeu? Não, eu sei que não pode, é porque, assim, ele falou, você corta, deixa na pia, depois você volta logo em seguida e aí pode comer, porque dependendo da situação, daquela convívia ali na banana, pode comer, é só isso que eu quero saber. Sempre a gente brinca, imagina o queijo, eu comprei aquele queijo para eu tomar o café da manhã e eu esqueci em cima da pia, e aí eu não vou nem pensar em bactéria, eu só estou falando de punta, e aí a gente chegou, acordou de manhã, naquele pedacinho do queijo tem uma marquinha amarelada ou esverdeada, você corta aquela pontinha e come todo o resto. Aí a gente corta a pontinha e come todo o resto, e a gente estava conversando sobre isso nas aulas, será que a gente sempre faz isso? A gente, a banana, por exemplo, a banana, como eu falei sobre o coletótrico, às vezes, é aquelas manchas amarrosadas que são circulares, que se a gente espera um pouco mais, a gente vai ver no centro dessas manchas amarrosadas, a gente vai ver como se tivesse algo meio cor-de-rosa, meio rosa, meio salmão que está ali presente, são os esporos do fungo coletótrico. Pelas pesquisas que a gente andou observando, eu até lembro em algumas aulas da professora Neiva lá da UFPE e tudo mais, a gente conversava, nós pelo menos não temos conhecimento de coletótrico produzindo micotoxinas, como que o coletótrico está ali atuando no amadurecimento bem mais acelerado da banana, por exemplo. Mas na base da banana, onde está ali preso na penca, eu não sei o nome correto, mas eu vou chamar de pedúnculo, mas eu não sei se é assim o nome, vai ter o surgimento de fusário. Então o fusário vai primeiro apodrecer naquela parte e fusário pode produzir micotoxinas, a gente tem, por exemplo, fumonizina que é produzida por fusário. Então a gente observando, tem que sempre ficar atento, observar que a gente está se alimentando. Normalmente a banana a gente nunca diz não pode, normalmente eu até não como, inclusive tem uma aqui guardada na minha geladeira que eu devo comer na manhã de manhã. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o pão, porque pode ter aspergilos, pode ter mucoromicota, a gente tem que ter cuidado com mamão, com tomate, com queijo. Mas a banana normalmente a gente nunca diz fique muito atento porque, principalmente por causa do coletótico, então a gente não tem muito conhecimento sobre isso. Se ela não tiver roxa, Janaína, come, pronto. deixa eu fazer uma outra pergunta básica também. Marcos, me corta, Júlia, faz para eu parar. É uma pergunta básica também. O senhor citou de verdade, é a primeira vez que eu escuto essa expressão, funga. É porque essa expressão assim, funga, fungos, fungos, é questão da sexualidade mesmo, da identificação? Em 2018, alguns colegas do Brasil, o Ricardo Dreschler lá da Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com outros colegas latino-americanos, não vou lembrar dos países, esqueci o nome do primeiro autor do artigo. Para a questão de conservação e de estudo da diversidade de fungos, eles propuseram que nós também passássemos a utilizar a terminologia funga, por quê? Para a conservação das plantas se utiliza flora, para a conservação dos animais se utiliza fauna, fungo não é fauna e nem flora, o que seria utilizado para fungos? Então, eles se basearam em estudos com publicações muito antigas, se eu não me engano uma publicação de 1890, em que tinha um desenho de uma mulher que estava ali sendo representada como a mulher fungo, eu vou chamar assim, mas tem que parar para ler o artigo para entender um pouco do contexto, tem um artigo introduzindo essa terminologia e aí produziu-se e aí propuseram a terminologia funga, propuseram a terminologia funga e ela tem começado desde 2018 a ser utilizada, se eu não me engano foi 2018, a ser utilizada pela comunidade científica, alguns aceitam, outros não aceitam, mas recentemente a gente participou de um evento internacional e lá no evento internacional eles já utilizaram a terminologia funga, então a terminologia pode ser utilizada principalmente para a questão educacional, quando a gente for falar flora, fauna e funga, pode usar sem problema nenhum e principalmente para projetos de conservação da diversidade, da diversidade biológica, então é importante ter esse conhecimento dos fungos. E ano que vem em Belo Horizonte a Sociedade Brasileira de Micologia, em fevereiro do ano que vem vai estar realizando o Congresso Brasileiro de Micologia em Belo Horizonte, então é interessante também, provavelmente nós vamos ter palestras sobre a funga e sobre alguns benefícios e malefícios durante o Congresso. Que ótimo. Então vou fazer mais perguntas, vou só fazer um comentário, agradecimento de novo e fazer só um comentário para vocês, o doutor Jadson trouxe para a gente várias questões de fungos e a gente teve uma palestra aqui no Micromeio sobre Micologia Forense. Então, assim, quem tiver interesse em verificar, está gravada no YouTube, essa palestra vai ficar gravada também no YouTube e foi muito interessante a questão dos fungos comprovarem mortes, enfim, assim, foi muito interessante a palestra, foi toda desse assunto. Eu tenho outra atividade que a gente fala também sobre Micologia Forense que uma vez me pediram para estudar um pouco sobre isso e alguns principais artigos de Micologia Forense do exterior do Brasil de uma esposa de um micologista bem famoso, o doutor David Rocksworth, acho que é o nome dela, o nome dele, e eu não esqueci como é o nome da esposa dele. Ele cita, ele cita essa pesquisa do Brasil. Ela é sempre gente boa, a gente se encontrou um tempo atrás e conversou bastante, falei que a gente sempre, quando vai falar de Micologia Forense no Brasil, cita os estudos dela. Isso, foi citado, foi citado. É interessante e traz grandes benefícios para esse estudo da Micologia Forense também. Para esse estudo. Eu quero agradecer de novo, Marcos, pega a fala, senão eu vou ficar conversando aqui. falar aqui é porque eu vou lembrar todo mundo que hoje é uma sexta-feira, são nove das... Não, eu estou com a minha herdeira genética aqui ligando, pai, cadê você para me pegar? Eu estou aqui engolando ela, entendeu? Então, agradeço a todo mundo, Janaína, Júlia, Dr. Jato, foi muito legal da minha parte, eu preciso agora, realmente preciso sair agora. Tá bom, Marcos, obrigada. Foi muito interessante, o papel do Micromeio é esse, acho que é trazer informação de conteúdo com pessoas, com a linguagem coloquial, uma linguagem que todo mundo entenda, uma linguagem científica, ou seja, nem de um lado, nem de um outro, e acho que a gente finaliza mais uma vez, né, Jana, essa semana, com palestras excelentes que a gente teve que a gente teve desde a terça-feira, para quem perdeu alguma palestra, está tudo no YouTube, entra lá, Micromeio, dentro do YouTube, estão todas as palestras dessa semana e desde que a gente começou, então a gente está na vigésima segunda semana, imagina aí, você tem 22 grupos de 5 palestras para você passar o fim de semana vendo tudo isso, acho que é bem legal, Dr. Jato, muito obrigado, agradeço a você pelo seu tempo ter preparado essa aula para a gente e, pessoal, a gente se vê no próximo, na próxima evento, tá bom? Muito obrigado. Júlia da... Calma, Marcos, pode ir lá, Júlia, por favor, pode ir lá. Oi, Júlia travou? Eu acho que a Júlia travou, os certificados, por favor, entrem na privada do Instagram, coloquem nome, e-mail, e a gente vai terminando por aqui e o Dr. Jadson deixa uma mensagem aqui para vocês. O Fábio, obrigada pela participação com a turma do Colégio Santo Inácio aqui com a gente, obrigada a todos que participaram, mandaram perguntas, mandaram comentários e o Dr. Jadson deixa um recado aqui que o senhor quiser para a gente. Júlia, obrigada. Eu agradeço mais uma vez a Janaína, a Júlia, o Marcos, todos os que conseguiram acompanhar com a gente, o Fábio e toda a turma 41, como está descrito aqui no chat, e vamos estudar os fungos, eles estão no nosso dia, eles trazem diferentes benefícios, podem trazer diferentes malefícios também, mas a gente só vai conseguir conhecê-los se a gente estudar, se a gente estudar algo, vai ser extremamente importante, então vem estudar fungos com a gente para que a gente tenha de fato conhecimento de tudo que a gente tem no Brasil e a gente consiga auxiliar na conservação da diversidade biológica. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado. Janaína, nós não te escutamos, abrigo. Obrigada a todos, boa noite. Júlia, obrigada, obrigada a Marcos Gris, obrigada a todos vocês que participaram, tchau. 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 Tchau.